E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro épicamente épico episódio de A Lenda dos Campeões em Pixel Moon, pessoal. Pois é, eu já tinha gravado o primeiro vídeo, mas infelizmente teve um bugzinho no áudio, então eu tô tendo que regravar, tá galera? Olha que servidor animal, olha esse Pikachu gigante, velho, olha ali um Moltres, mano, tá muito irado o servidor e eu já vou explicar pra vocês como é que vai funcionar essa série aqui no canal. Vão ser de 2 a 4 episódios por semana, então você tem que ficar de olho porque não vão ter muitos episódios, né, então pra você não perder nenhum. Eu vou criar uma listinha, então fiquem tranquilos pra você acompanhar e o mais importante é o meu Pokémon inicial. Vem, cadê ele? Olha quem tá aqui, o meu Pokémon inicial é o Charmander, velho, olha que louco. Pois é, ele me segue, eu não sei se ele me segue ou não segue, ah, segue. Olha que bonitinho, gente, é o Charmander, meu Pokémon inicial, pois é, eu escolhi ele para começar, galera. Eu sou das antigas, né, eu sou do Pokémon Red, enfim. Olha que louco ali, o Entei, o Mewtwo, o Zap do Zé, olha esse servidor que é animal, pessoal. Bom, galera, então, como eu já falei, eu já tinha gravado a primeira batalha. Eita porra, nível 47, sai fora daqui, bicho feio da porra. Então, pessoal, o server, ele é survival, então a gente tem que pegar madeira, a gente tem que, é... O que é isso? Você tá maluco que eu vou lutar? Corre, Charmander, pelo amor de Deus. Ufa, corre, velho, corre, 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 corre. Pelo amor de Deus, tu tá... Você tá louco que eu vou lutar com um bicho nível 40 e pouco? Vou sacrificar o Charmander, brother. Então, ah, esse bichinho aqui também é agressivo, caralho, eu vou ter que fugir. Ai, ai, sai daqui, Drifton, não! Filha da puta, ele me pegou, corre, corre, corre. Ah, não deu pra fugir, ele me matou, filho da puta, beleza. Então, pessoal, a gente vai começar hoje nesse episódio, então. É muito difícil de achar comida, é muito difícil, por enquanto, de achar as coisas. Eu não sei se vai ter algum comando pra liberar comida, essas paradas, né? Eu ainda não sei. Mas a gente vai descobrir juntos, deixa eu só curar o Charmander aqui no centro Pokémon. E a gente... Eu queria ver um desafio com vocês, que aparentemente tem um desafio aqui em cima, cara. Mano, o servidor tá irado, a conexão tá muito boa. Eu acho que essa série vai ser muito legal. Eu vou deixar o Modpack e a lista de participantes aí na descrição de todos os vídeos, tá? Você pode instalar também pelo Tecnique. Só que o servidor, infelizmente, é fechado pra gente tá fazendo a série e tal, né? Mas você vai poder jogar com seus amigos e gravar. Bom, a gente vai começar aqui no primeiro vídeo, levando o nosso Charmander pra ver se ele é um Pokémon realmente especial pra um desafio, velho. Aqui em cima, no alto dessa montanha... Eita, porra, aquele ali é o Meow? Eu preciso depois fazer o... Eita, porra, não. Deixa eu apagar a música aqui. Eu preciso depois fazer o corre pra fazer Pokébolas e tal. E eu vou ter que craftar e é mó 13, mano. Então, pra começar, pra início de conversa, eu queria só trazer aqui a gente vai batalhar com o Jason. O Jason level 30, velho. Porque ele é um desafio, aparentemente ele dá um prêmio. Se liga, ó. Se eu falar aqui com esse carinha aqui, ó. Ele fala, ó. Tem um desafio a você. Entre e batalhar com o nosso treinador. Se vencer ele, vai ganhar uma recompensa. Então a gente vai lá e o nosso Charmander vai pra primeira batalha dele. E vamos ver o que vai acontecer. Olá! É um treinador? Vamos batalhar. Então, beleza. Iniciamos a batalha. Ele tem um Charmeleon nível 8. Que beleza aí, ó. Tô falando? Simbora. Vamos sair dando um ataque de ambar no Charmeleon dele. Charmander, ataque de ambar! E a gente já tá dando um pau no Charmeleon, velho. Como assim? No Charmeleon nível 8, caralho. Tá maluco? Ele tem Fire Fang, ó. Que bosta. Mas o meu Charmander tá mais forte. Tamo dando um show, hein, moleque? Tamo dando um show, moleque? O que eu ganhei? Eu ganhei a Pokédex, brother. Que louco, velho. Eu ganhei uma Pokédex, olha. E o Charmander já tá aqui, mano. Que é o nosso primeiro Pokémon, cara. Agora a gente pode capturar todos os outros Pokémons aí. Como é que sai da Pokédex? Eu não sei, tio. Eu quero aprender a sair da Pokédex, gente. Socorro. Ask. Muito obrigado, viu, Jason. Jason, você luta de novo se eu jogar outro Pokémon em você? Ah, só pode botar lá uma vez. Puta, cara. Então, peraí. É o seguinte. Charmander, volta. A gente precisa construir o nosso primeiro baú já, mano. Porque assim, se eu morrer, vai dar merda, entendeu, Heitor? Eu ganhei, Heitor. Se eu morrer, eu vou perder minha Pokédex, mano. Eu não posso perder essa Pokédex nem fudendo, porque foi muito louco. Eu não acredito que a gente já começou com um Pokédex, velho. Caraca, sério. Eu tô sentindo que eu vou ser um treinador muito pica nisso aqui, rapaz. O que eu vou ser? Ah, já sei. Vamos dar barra e spawn. Eu vou me teleportar pra lá e a gente vai tentar... Puta, cara. Mas e aí? O que eu vou fazer com esse... Porque eu vou morrer, mano. Eu vou morrer muito rapidamente. Porque eu não tô achando comida no jogo. E tá foda. Bom, vamos pegar comida. Eu lancei aqui no chat. Aí tava um outro jogador aí, um outro youtuber que também tá gravando, que é o Assassin. E ele me falou que pra pegar comida é só eu matar Magikarpas, que elas dão... Como é que fala? Elas dão um peixe. Aí a gente tem que pegar o peixinho da Magikarp e comer. Então, simbora. Eita, porra. Que bicho é aquele ali, rapaz? Isso é feio, hein, tio? Meu Deus, é. É a evolução do Meow, não é? Isso mesmo. O Persian. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos correr pros matos, né? Pro meio do mato. É o Ratch Cage. Ratch Cage. Tá. E a gente vai tentar, então, correr pro meio do mato. Vai tentar descolar uma madeirinha. Vai tentar fazer aquele básico de survival do Minecraft, certo? Então, eu vou descolar uma madeirinha e tal e pescar uns... Não pescar, não, né? É pescar, não. Lutar com as Magikarpas, ver se eu consigo descolar uns peixinhos e cozinhar. E aí a gente faz um forninho e tal. E a gente já monta um acampamento básico ali. Aqui, ó. Pertinho daqui, ó. Que legal. Aqui tem uma casinha. O que será essa casinha aqui, rapaz? Será que tipo um centro de Pokémon? Isso foi legal. Já dá pra ser a nossa primeira casa, né? Ó. Ah, ali aparentemente é a casa do Assassin, que me ajudou naquela hora, né? Beleza. E o que é isso aqui, gente? Por que eu tô nadando pra entrar nesse lugar? Que difícil. Meu Deus. Aqui, ó. É aqui. O que é isso aqui? Eu não sei. É um centro de um Pokémon mesmo, né? É. É bom que aí eu posso colocar meus Pokémons pra curar aqui. Caraca, esse lugar aqui acho que talvez seja um bom lugar pra iniciar, né? Eu tô vendo ali no radar tem alguma outra coisa ali. É um outro quadradão ali naquela direção, né? Bom. Então a gente vai começar... Ó, aqui, ó. Tem várias Magikarpas. Puta, é. Oficialmente aqui é o lugar que eu vou começar. Então eu vou tentar construir o básico aqui de madeira, certo? E... A gente já vai construir, tipo, então... Machadinho e tal. Acho que mais uma já dá pra construir o Machadinho e a Picareta. Pera aí. Deixa eu pegar mais duas por via das dúvidas. E aí eu já vou tentar construir o Machadinho e a Picareta. Espada não precisa, porque não tem mob agressivo, né? Eu posso colocar a Pokédex aqui? Não, eu dropei a Pokédex. Volta a Pokédex. E volta bloquinhos também. Tá. O que é isso aqui? Eu não sei. Quests eu não sei. Factions eu não sei. Ok. Então demorou. Vamos fazer a nossa madeirinha básica aqui. Nossa Crafting Table basicona. Aí agora eu coloco a Crafting Table no chão. Da Crafting Table eu quero tirar gravetos. Ok. Aí a gente vai fazer com esses gravetos a nossa primeira Picareta. Tá, tá, tá. Só uma pra pegar o básico de pedra. E o nosso primeiro machado, né? Eu não lembro como é que é o machado. É assim, aí eu faço isso, isso e isso. Demorou. Então já temos a Picareta e o machado. E aí já dá pra gente pegar o básico, né? E agora eu vou tentar comprar uma treta com umas Magikarpas loucas aí, pra gente descola uma comidinha, né? Vamos ver, ó. Tem umas Magikarpinhas ali. Tem um Mucro ali, eu não aguento. Ó, Magikarpas nível 11 e o Charmander aguenta, hein? Vamos ver, Magikarpas. É você que eu quero. Demorou. Eita porra, eu já matei. Ah, não. É porque ele subiu de nível. Ok. Vamos dar um arranhão aqui nela. Eita porra, mano. Bicho chato da porra. É resistente a Magikarp, hein, mano? Vai, Charmander. Ele arrebenta lá na porrada. Vamos ver se a gente descola um peixinho pra gente comer, porque o bagulho tá louco, tio. Aí, ó. Ganhei peixe cru. Ok. Então eu preciso cozinhar o peixe. Da hora. Então pra isso, a gente vai vir aqui e vai pegar a Pedroscas. Eu precisava de carvão, mano. Caralho, também tem essa, né? Mas tudo bem, como é só esse primeiro peixe aqui, né? O básico da alimentação. A gente vai fazer... Eu preciso de uma... Eu preciso de oito pedras. E aí eu pego uma madeira. E eu faço... Eu queimo com madeira, né? A primeira... Como é que fala? O primeiro peixinho. E aí, foda-se. Demorou, então. E já pegamos. Cara, nossa casa vai ficar bem perto desse centro Pokémon aqui, viu? Nossa casa inicial. Porque, tipo, vai ajudar pra caramba nesse começo de jogo. Então vamos mandar a Crafting Table aqui. Agora a gente manda o Forninho, certo? Demorou. Manda o Forninho pra cá. Eita, Giovana! Coloca esse negócio aqui, esse negócio aqui. Beleza. Tamo fazendo o nosso primeiro negocinho. E aí eu vou tentar construir... Bom, enquanto isso eu vou pegando madeira aqui. E a gente vai construir a nossa casa Pokémon no meio da floresta. Ai, que da hora. Tá com aquele mod da árvore. É só cortar o bloco mais baixo da árvore que ela... Ai, que delícia, cara. Beleza. Bom saber também. Vai ser tranquilo a gente coletar madeira aqui. Vai ser a Rapidation. Deixa eu cortar esse matão aqui. Demorou. Peguei nossa... Mais uns... Mais uns tronquinhos. Nosso peixinho está da hora. A gente vai comer. E estamos começando assim a nossa aventura Pokémon, molecada. Pois é. Bom, vamos fazer o seguinte então. Eu vou... Eu vou pegar madeira e mais carne. Né? Mais peixe. Eu vou procurar as Magikarpas aqui e vou pegar mais. E vou descolar madeira. Porque a gente precisa pra... Ó, tem uma Magikarpa nível 16. Eu não quero não. Nível 16 eu não aguento. Porque ela é de água, mano. O Charmander vai sofrer. Se ela tiver qualquer ataque ali, fodeu, né? E... Então é isso, pessoal. Vou procurar comida e madeira. E é isso aí. Ó, a casa do assassino ali. Ó, o assassino já fez uma apta mansão, velho. Caralho. E... Então é isso aí, pessoal. Vou lá. Já volto. Charmander nível 14. Se não me engano, no 17 ele vira Charmeleon. E... Mano, simbora. Que bagulho vai ser louco. E nós vamos nos tornar os mestres Pokémons, rapaz. Aqui, ó. Já estamos mais para mais uma batalha ali pra fazer mais um peixinho. Galera, não saiam daí. Tem muito mais vídeo daqui a pouquinho. Bom, pessoal. Voltamos aqui loucamente. Eu acho que o assassino quer batalhar. Eu não sei por que eu estou com essa impressão. E ele lançou o Tepig dele em mim. Então vamos ver se eu consigo lançar meu Charmander. Ou se ele só queria me mostrar o Tepig dele. Ah, não sei batalhar. Não dá. Ou ele tem que soltar. Eu tenho que soltar. Ele tem que soltar o Pokémon. Não sei, cara. Ele começou com o Tepig e o assassino. Eu estou fazendo uns peixinhos aqui enquanto isso, né? Obviamente. Eu estou com fome pra cacete. E eu preciso construir minha casa. Eu não tenho bastante madeira. Eu não sei se ele quer batalhar. Acho que ele não quer batalhar, não. Acho que ele até queria batalhar. Só que o Tepig dele está no nível mais baixo que o Charmander. Aí, ó. Foi. Ah, foi, rapaz. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que eu vou perder. É a minha primeira batalha com o Assassin. No primeiro episódio, velho. Meu Deus. Vamos começar dando... Ih, a barba vai ser bosta. Porque o Tepig é de fogo. Como eu sou burro. Já comecei me fudendo. Já perdi, já. Ah, meu. Mas meu scratch deu dano pra cacete. Arranhão. Arranhão no Tepig. Aguenta, Charmander. Ai. Aí, eu acho que eu vou ganhar, hein. Charmander está mais rápido. Yo. Valeu, Assassin. É nóis, mano. Ganhei. Tamo junto. Ah, moleque. Nossa primeira batalha Pokémon, jovens. A gente aqui morando no meio da floresta. Já ganhamos o Assassin que tem uma mansão, velho. Moral, né. O canal do Assassin vai estar aí na descrição, beleza? Pessoal, pra vocês poderem ver o negócio pelo lado dele. Bom, vamos rilar aqui o Charmander, né. No seito Pokémon. E vamos construir a nossa casinha. Beleza, galera. Então, vocês já viram a primeira batalha Pokémon já no primeiro vídeo contra outro treinador. Eu tô muito empolgado com essa série. Vai ser muito irada. Meu Deus. Bom, eu vou pegar isso aqui de volta. Já acho que vou, né. Deixa eu ver se eu já peguei todo o peixe possível. Já. Vamos pegar isso aqui de volta. Vamos. Eu quero... Eita, porra. Quebrei já o negócio. Eu quero construir uma... Eu quero construir a minha casa perto desse centro Pokémon, certo? Mas eu também não posso construir tão perto. Senão eu vou atrapalhar o pessoal, né, mano. A galera vai chegar aí e vai ter uma casa do lado e tal. Eu acho meio mancada. Mas, enfim. Bom, eu vou pensar mais ou menos onde eu vou pôr aqui numa região legal. Pra eu conseguir pegar bastante comida e, enfim. E treinar bem o Charmander aqui por esses cantos. E eu espero vocês daqui a pouquinho. Só pra ver o resultado da casa, beleza? Uma casinha básica. Só pra gente ter um lugar seguro aqui pra pegar comida, né. E tal. E se abastecer. Ou não precisa. Acho que não precisa, né, jovem. Mas pra que eu vou construir uma casa aqui? Não faz muito sentido. Porque é perto do spawn. E eu posso vir aqui e pegar o... Tudo que eu preciso ali rapidão, né. Na água. Com os Magikarp. Então é isso aí. Então foda-se. Então, pessoal, é o seguinte. A gente já vê se é a primeira batalha, entendeu? Eu tô confiante. Então a gente vai pro primeiro ginásio Pokémon, velho. Sim, no primeiro vídeo. Assim, logo de cara, brother. Meu Deus do céu. A gente já vai pra cima do Brock. Vamos ver se a gente consegue descolar a insignia de pedra. E aí depois eu penso em realmente construir aí um lugarzinho onde eu posso construir minhas Pokébolas e tal. O Ash foi pro primeiro ginásio só com um Pokémon. E o Red no GB, ele vai só com um inteiro, né. Na verdade ele vai com vários, mas ele vai só com um vivo. Eita porra, peraí. Tá. Então, o ginásio do Brock tá... Ah, já achei o ginásio do Brock. Já tinha na lata, ó. Se liga. Deu pra ver ali no mapinha. Então, velho. Logo no primeiro vídeo, pra começar essa série com chave de ouro, já vencemos a nossa primeira batalha Pokémon. E vamos atrás da nossa primeira insignia. Quer dizer, pode ser que a gente perca, né. O Ash, por exemplo, perdeu na primeira batalha dele contra o Brock, né. Então é isso que a gente vai ver o que vai acontecer agora, ó. Eu tô com um Apricorne aqui pra fazer Pokébola depois e tal. Mano, eu estou bem nervoso, velho. Tá aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, não. Sem maldade. Olha que ginásio louco, velho. Mano, para, né. Que coisa mais da hora do planeta, brother. É o ginásio todo de pedra. Ele fica no alto da montanha. Olha que legal. Eita, porra. Então simbora, vai. Vem pra cima, Brock. Agora é tudo nosso. Ah, mas eu curei o Charmander. Então vamos jogar em cima do Brock, o Charmander. E ele lançou um geodude nível 13 que eu já não vou aguentar. É, acho que foi uma má ideia mesmo. A gente vai tomar uma bela lavada na primeira batalha. Vamos ver. O Charmander usou. Ih, caralho. O Charmander tomou. Eita, porra. Vamos lá, Charmander. Mais um Wemba. Yo, ganhei. Tá, só que agora fudeu. Porque tem um bicho gigante em cima de mim que é o Onix, né. Olha só. Tá, eu aprendi o quê? Dragon Rage. Eu vou tirar o Brawl, porque eu não gosto. Sim. Então, beleza. Agora vamos pra cima do Onix. A gente tá um pouquinho mais forte com ele. Eu vou tentar dar o Dragon Rage e ver que resultado que a gente tem. Eu venci. Puta que pariu, moleque. Meu Deus. Não é mentira isso. O quê? O Charmander está evoluindo, velho. No primeiro episódio. Oh my. Cadê? Eu quero ver, hein. Vamos lá. Evolui, Charmander. O que eu tenho que fazer? Ih, eu tô com medo de clicar e estragar alguma coisa. Caraca, olha que louco, velho. Tá realmente esticando, velho. Que nem... Mano, que legal, velho. Agora tem o Charmílio, brother. Meu Deus. Charmílio. Charmílio, sai aqui. Vamos te ver um pouquinho. Oh my. Olha o tamanho dele, mano. Olha o tamanho do meu Charmílio, brothers. Ele é tipo do meu tamanho, tá ligado, pessoal? Ih, galera. É assim que a gente vai terminar o primeiro vídeo. Com uma insígnia de pedra. Sim, com a Balder Badge. Eu tinha ganhado mais alguma coisa dele, mas eu nem vi. E com o nosso primeiro grande Pokémon. Esse Pokémon que vai ser um mito dessa série, que é o nosso Charmander. Que na verdade agora é o nosso Charmílio. E se você gostou e quer que essa série continue, não esqueça de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo, jovens. O Charmílio tá aqui. A primeira insígnia. Começamos a nossa grande aventura Pokémon. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu.